É pra mandar pra quem o dinheiro? Nesse número aí, nesse número que tá no chat aí. Pode pagar depois não? Não, agora. Ué, é pra mandar pra mim. Vou mover, tu vai mover no teu, eu vou o meu aí. Já é. Vai, move lá embaixo lá, embaixo de onde eu fui. Na última sala lá? É, lá onde eu movi o Danito, move o outro. Tá, calma. Cadê o Fefe? É o FFJ. Fefe, o caralho! Caralho! Ah, é o Google do lixo. Não perde não, não perde não, cara. Tem como perder não. Ó, se ele não pegar o Fefe, eu pego o Brenin, pego o Brenin. Ah, Brenin, 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 Brenin. É, pega o Brenin, pega o Brenin, pega o Brenin. Depois a gente vai no Glauco. Ah, não, ele vai sobrar, eu acho. Ele vai sobrar. Esse cara vai... Não, mas aí nós pode pegar. É, Fefe, é uma coisa boa. Nós pode pegar o... Na moral, na moral, olha o que o Invecio faz, cara. Sai, sai, Fefe. Não, não tem problema. Vai sobrar a Getezinha ou o Glauco, já tá bom, já. É, Getezinha. Ah, Getezinha, aham. Pega o Getezinha, pode pegar. Não, ele morreu. Mas o meu tio não vai lá, não. Pô, mas o VNX chegou a passar, cara. Mas eles moveram o bagulho errado aí, cara. Tava não, tava não. Tava não? Tava não, tava não, tava não. Ah, então, pô, não vi não, velho. Cheguei agora. Joga bem, joga bem lá no ar. É uma possibilidade, né, parceiro. Tem que dar nada aí, já. O primeiro round, o primeiro round, pra mim, vai dizer o jogo inteiro. Voltei. Primeiro round, já diz tudo, vamos ver. Ó, já diz, já. Deu 80 no GT5. Por que que não falou, cara? Não sei a minha dele. Ah, Dani, não vai tomar o cu, pô. Toma um tiro, cara. Que pode ser a matar ele? Traz esse round pra nós, JLC. Não tá, não, JLC. É isso, porra. É isso, caralho. Aí, olha aí. Quando um não fizer, o outro faz. Cara, ele pode estar à praça. Ele vai, ele vai doar, cara. É o, é o... Tá no grade, viu? Não tá fechado. Não tá fechado. Não tá fechado. Vou comer meia. Vou comer meia. Ele pode estar quadrado, hein, Bras. É, ele já pode estar à praça também. Aí, grade, vai ter que passar. É isso, porra. Caralho, gratido, porra. Dá um ódio quando o cara tá com a merda e finge que faz isso todo dia, mano. Puta que pariu. Ele não entendeu porque aquilo tudo deu risada. Taco tomou varado. Bora ter a volta também, né, Dani Malzinha. Também não é assim. Vamos ser um otário. Tem dois tacos de mira aí, tô cego. Matei, 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 matei. Ali Malzinha matou na janela aí. Matei o cara do a ceguinho, velho. Matei a janela esquerda. Tá de costa, de costa, Fiana. Matei pra janela esquerda, hein. Grade, grade, grade. Nada taco, eu voltei. Fino da pano de flash, amigo. Boa, cresceu a MF aqui, hein. Vai. Fixa a MF. Grade, grade, Fc, quadrado, Fc. F quadrado, Fc, quadrado, Fc. Fc, quadrado, Fc. Vix, 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 tá no ar, tá no ar, tá no ar o Vix. Fc. Fc. Valho, não mata. Não, quadrado não, quadrado não. Dois do time com um, hein. Tô com de vida. Tô com de vida. Dois do time, hein, viado. Vita, não, 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 não. Não, 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 não. Ué, vai entregar o round, tal. Tô com de vida, tá já meia, tô com de vida. Tá, com a MF, MF, com a MF. MF já comeu, já comeu. É isso, acho que eu brando, hein. Eu confio demais no branding, eu vou de faca na mão e f***-se. Eu também confio, mas quando eu vejo um x1 eu fico meio pá, tá ligado? Não, não, eu não tenho pra mim, velho. Ao contrário, nós temos humildade. A gente sabe que os caras tem capacidade de vencer, mano. E ela tá descartando. Caralho. Ah, agora que eu tomo. Tomou. Trosamento. Trosamento, isso aqui é um trosamento já. Quadrado 1. 10m², matei o fundo dele. Olha isso aí. Trosamento. Grade, 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 grade. Olá. Vai falar que assim não é bom. Tu não se estressar, tu jogar, dá um trabalho lindo. Ah, pão, mas sei lá, não é aquela crocância. Rapaziada, pô, quer ver o jogo pegada 3x2. O GTzinho agora é minha vingança. Ví que o segundo andar. É um grade. Fefei janela, fefei janela. O Ribeiro peguei. Onde andar, onde andar, onde andar. O GTzinho agora é minha vingança. Tiro com o GTzinho. Peguei mais um sala fundo dele. O DM peguei. Mas ninguém sala. Pode ter achado o próximo aí, cuidado aí. Ah, o próximo é o segundo. Ah, tá, tá, tá. Ah, o que que é isso? Tá surdo? Ah, na hora que tu falou, eu tô meio que... Ah, eu baguei pra tu, baguei pra tu. Nada sala. Seu taco, seu taco. Três tacos. Aí, praça, praça. Mais dois tacos, dois tacos. Cinquenta do Fipei. Guliu, mais um, mais dois. Mais dois, dois grades, dois grades. Um janela e um grade. Um janela e um grade. Quadrado, quadrado. Boa, tá, janela, janela, janela. Esse aí. É, faz ser quatro. Boa. É, tropa. Tá, segundo andar, segundo andar, segundo andar. Olha isso. Quadrado, eu acho. Quadrado, ving, quadrado aí, tem. Segundo andar, o ving, segundo andar, direita, direita. Direita, direita. Voltei. Ah, eu tô ganhando que eu tava muito ruim, cara. Ataco, cara. Ah, joga com... Acabou de novo. Tô olhando o MF aqui. Passou, ninguém não, ninguém não. Passou, agora faleceu. Morreu. Tu deu pé nele? Não. Vai morrer sempre, Felipe. Boa, deixa eu ver, mais meado, mais duas meado. Flash. Mais duas meado. 60 e 50. Foi pro Pfei, tem um. Veste me. É isso, olha, tripla, tripla, tripla. Tripla, não tirei nada. Boa, caralho, que isso. Aí depois de zero, acabou. É aquele back que o Brenin não desce, mata três. O EDM, mano. O EDM abriu mira na tripla ali pra janela. Ai, tem ainda, tá frente. Caralho, temos um round. Tirei 50 do FLC, pode estar ataco. Mais dois kills tem ult. Ai, M4 é modinho, filho. Pô, mas eu falei pro JDzinho pra janela, cagou, pera. Só pra ficar de tá... M4 contigo, tá? Então, mas eu falei, fica de janela, tá ligado. Cara, pode ter janela, hein, cara. Janela não, tudo. O time tá usando bagulho, de viado. Boa. O back, ninguém teve bang. Eu vou à janela, tem um bang, tem um bang pra ele. Granada, é míssil. 80 da FLC, mano. Já tinha nos jogado, já. Costa, Costa. Acho que eu vi Costa. Mas ali é noção, cara. Só na grade, o cara do ar tá pedindo bang, tu fala que tu tem, porra. Não tem, você vira, não tem como chegar lá pra bangar, tá ligado? Vou mirar o pulo no taco aqui. Não dá pra fazer, Fernando. Os caras tá passando pulando ali, igual um NPC. Vou mirar o pulo, mirei e pulo. Melhor atirar a cara desse taco aí. Dá um pé do outro, Glauco. Me dá pé do outro, me dá pé do outro. Não, boa. Isso, po, ai, eu acho. Subiu, subiu. Nossa, cara, ficou no escaseiro aí. Ah, porra. Vai ter que voltar. O cara bota quatro M4 no taco, bora botar dois alps. Foda. Esse é lá, Glauco. Ah, não sou lá, galera. Foda de alp, tô de alp. Vou jogar de alp. Foda-se. Vai subir taco de M4 aqui, mano. Eu tô sem capa já. Eu saquei o meu cabra, ele vai querer me pegar. É, tá ali, tá ali, tá ali. Tem um sala, tem um sala parado. Sala de máquina ainda parado. Tá virando MF, sala, sala. Peguei taco. A tela travou. Sala, sala. Sala ainda, sala. Tá direita da sala. Ganha a sala, Eden. Ganha o fundo B de Brenin. Minha tela tá travada. Tá, já tá falando. Tá sala, boa, boa. Soltinha de M4, porra do taco. Pra ver o próximo mapa. Âncara, nós de CD. Prova jogar fundo B, varando de M4 hotel aqui na ponte. K, H. Tem mei aí, velho. Tem mei, tem mei, tem mei. Pode passar a casa pra conectar. Tomei capa aqui no hotel, velho. Coneca B, Coneca B também. Tem Conec B, igual. Ah, eu chamei, chamei. Ah, eu errei a banca e meio, eu nem fudendo. Não, que eu... Tomei, 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 Tomei um. Peguei. Ó, vai roxar o hotel, vai roxar o hotel. Tem um hotel, tem um hotel. Não, não sei. Acho que voltou. Era esse aqui ali, rapazada. É B. Que V e B. Que V e B. Tem alp? Tem alp? Dá alp aí. Tô com um de vida. Tô com um de vida também. Vou jogar com essa base. Ah, eu vou colocar o base. Altar, altar, tem altar. Tem alp, tem alp. É essa cara. Aí, não passa a ponte ali não, que eu pedi pra morrer. Tô porreto. Tô de alta, hein? Nada bem, nada bem. Não, 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 não. Peguei um A, peguei um A. Mais um hotel aqui comigo. Boa. Mais um hotel, voltou o hotel. Dentro do B, dentro do B, dentro do B. Corta a base aqui, eu vou ficar aqui. Paneque B, paneque B. Nada do hotel, nada do hotel. O M, o M. Passou, ninguém meia ainda. Ninguém, 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 ninguém. Ninguém, 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 ninguém. Tomei aqui, ó. Tomei, tomei, tomei. Tomei, tomei, tomei. Tomei, 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 tomei. Pode? Pode, deixa aí. Não, 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 não. É, 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 é. É, é, é. É, é, é. FLC tá miado, pode ter comido direito aí. Pode estar miado, pode estar miado. Eu vou comer direto de coach aí, velho. É FLC miado, hein. DTM de alta, abriu um cara com DHP. Os dois pra direita aí. Um escadinho e um direita, na real. Um escadinho e um direita. 25 do EDM. Valeu. Melhor não, né? Não, não. Tá do outro lado. Tô tentando pegar alguém de alta aqui. Ah, é nada do hotel de novo, vai ser meio. Tá ali, tô no vídeo. Caralho, meu. É do hotel, ó. Eu tô tentando que o Fefe vai falar, mano. Tá animal, tô jogando White Alp, porra. Bora acelerar lá. Vai ser acelerada A no próximo round. Vai ser acelerada A. Vai ser acelerada A. Vai ser acelerada A. Vai ser acelerada A. Vai ser acelerada, caralho. Vai ser acelerada, caralho. Tem nada, ó. Fefe A, Fefe A. Ó o Fefe que eu tô menino. Dois, dois A, dois A, dois A, dois A. Passou. Passou. Tem desenho comendo só a lua, tá? Não sei se tem mais lá, se tem B. Vi que tava pro treo, vi que tava pro treo. Vi que tava pro treo, ó. Vai fundo A, fundo A. Tá fundo, não vi. Tá na queda do fundo A lá, mirando cinco caixas. Quando é que é? Vai pra cinco caixas. E aí, vamos lá. Ah, foda-se. Tem um zero por um de vida. Tem um zero por um de vida ali, ó. Ah, vamos fazer desenho uma granada. Ai, ai, ai. Dois aí, dois aí. Dois aí, mesmo lugar. Ai, vi, velho. Que vida. Outro tava pra as cois, mas tá chegando aí agora. Dois de cardinho, acho, velho. Dois de cardinho, acho, velho. Cacadinho. Cacadão. 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 Tá no meio, tô sem cair. Olha a bala aqui, eu tô com a bala aí, vai tomar, não sabe nem o que, vai moleque horroroso, mano. Pera aí, fute o batido. Tá jogando com essa arma aí que não puxou uma vez no campo. Conec A, Conec A, Conec A, Conec A abriu, Conec A abriu, boa. Puxou B, puxou B. Pô, arma de ruim, pra todo mundo ficar bom. Pode ser avançado o A, ele sabe que o A é deles. O cara vai tá pro B, velho, eu acho. Esse cara tá aqui, esse cara tá aqui, Breno, com certeza, papo reto. Só tô com vida, Breno. Tá bom ir jogando junto com o Viana já, filho. Vem vindo, vem vindo, vem descendo aqui. Conec B, Conec B, Conec B. Faz o que, faz o que? Conec B? Conec B, não, não comeu não, pode ir, ele ficou lá atrás, voltou. Valeu. Vamos combiar em cima. Apareceu aí. Ai, porta direita, porta direita. Entra, entra, entra. Peguei, peguei, peguei. Aí, cima, 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 caiu, caiu, caiu. Aí, direita, direita. Caiu? Ah, cara, tô mais no cu, mano. Caiu? Não, não sei, não sei. Tá bom, tá bom. C4 dropou, a gente tem que ir. Tá bom, a bomb é pulando. Boa, boa. Tô com de vida, sim. Boa, boa. E costa. Corta, corta. Corta. Corta, corta. Corta, corta, descadinha. De cara, de gaia, subiu. Ah, ainda fechou, viado. É, se tu abre, tu mata, pô. Ele tinha puxado a gaia na mão. Agora tá indo pro ar, velho. Esse é o 4, já. Vamos, vamos, vamos. Só pro Breno aqui, velho. F***. Fefe tá aqui, Fefe. Abre, abre o pancara pra cada. De lado, de lado, cara. Olha isso aí, mano. Ah, o cara me deu um tiro. Foi lá pra cima. Meia 3, na direita. Ah, me acerta o tiro de corte. Meio foi lá pra cima. Agora é seco. Sacou de vida, Fefe. Meia 3, meia... Cadê? Só esse conjunto nesse aqui, mano. O cara não vai segurar não. Ah, tô seco, tô seco. Tem aqui na tripla, tem na tripla. Ah, Conec B. Conec B, peguei. Ó, vou plantar aqui, Dani. Tem frente, Conec B. Davi, um costa também, velho. Dois costas. Dois costas. Dois costas. Dois paredes lá, velho. Dois paredes. Dois paredes. Rushou. Ah... 50 do GTZ. Fiquei muito cego. Foi bang da gente nesse hotel. Vamos passar o Conec A, velho. Tá certo. Pode ser rush porta. Vou bangar logo. Vocês fazem muito barulho, velho. Muito bagulho no rush. Fica muito... O cara pode tá... O cara pode tá tripa, viada. Fica do tempo. Fui duto aqui com o JLC. O JLC fez um entra. Peguei. 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 Boa. Mais um quadril, mais um quadril, mais um quadril. Velinha, até respaw, respaw, respaw. Viu, viu, viu. Respawn, respaw. T4 tá plantado normal. Fechada. Já tô chegado a frente. Tá lá, grade, grade. Comeu, comeu grade aí. Comeu grade aí. Tem medo, vai, tem medo. Que cego, caí. Que isso, gente? Comeu, comeu, não pulou, não pulou. Calma. Travou a tela, calma. Defuso full, 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 full. Full, 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 full. Que isso, velho? Dá uma rote que vocês perdem, viado. O cara joga em seriedade, mano. Droga. Tá maluco? Ele levantou quando tu cavalou. É, mas eu sabia que ele ia levantar porque tinha tempo dele tirar. Não, 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 não. Era só fazer um totemzinho ali pro cara comer grad, tinha info do cara grad. Não, não, não.